É o impacto da inteligência artificial na nossa vida pessoal e profissional. Porém, é assim, antes de eu iniciar essa palestra, eu quero invocar a nossa ancestralidade. Eu quero convidar os presentes a fazerem como nossos ancestrais. Eu quero que vocês peguem um papel, uma caneta, um lápis e anotem os tópicos que forem importantes para você. Quem tiver caneta, mostra a caneta. Vamos nos remeter às nossas ancestralidades. Vocês não têm ideia o quanto o papel e a caneta colaboraram para que nós estivéssemos aqui. Vamos imaginar aqui que o PowerPoint da Microsoft ainda não existe. Então, nós vamos usar os slides da nossa divina inteligência, que é o nosso cérebro. À medida que nós fomos conversando, vocês vão montando essas imagens aí no seu cérebro. Poxa, Romão, mas a gente está numa era da inteligência artificial, exatamente por isso. Nós estamos esquecendo as coisas que nos trouxeram até aqui. O conceito da inteligência artificial, ele não é essa novidade que muita gente pensa. Ele surgiu por volta de 1950, quando os cientistas começaram a questionar a possibilidade das máquinas recriarem os pensamentos dos seres humanos ou repetir ações que os seres humanos executavam. Pesquisadores desse tempo, como Alan Turing e John McCartney, foram os pioneiros a explorar essa possibilidade. Eles são os pais da inteligência artificial. Para quem não se lembra, Alan Turing é aquele que criou aquela máquina que decifrou na Segunda Guerra Mundial os códigos alemães e deu a possibilidade dos ingleses praticamente colocarem um fim na guerra. E depois ele foi preso, porque ele era homossexual. Recentemente, a Inglaterra fez um grande movimento, uma grande homenagem a ele e pediu perdão pelo que fizeram com ele. Mas ele nem está mais entre nós há muito tempo. Um dos acontecimentos e desenvolvimentos mais midiáticos sobre inteligência artificial, vocês vão se recordar, ele foi em 1977. Foi quando o computador Deep Blue, da IBM, jogou xadrez com o Gary Gasparov, que era o campeão mundial de xadrez. O que a mídia explorou esse fato foi uma coisa impressionante. Mas o que a mídia não explorou, ela favoreceu demais a divulgação da inteligência artificial. Mas o que a mídia não explorou foi que, depois disso, o Gary Gasparov ganhou quatro vezes da máquina. Isso ninguém falou nada. Até 2022, a gente teve a era digital. Agora a gente está nessa época da era artificial. Para vocês terem uma ideia, esse mercado vai movimentar 734 bilhões de dólares até 2027. Até 2030, 50% dos trabalhos serão executados pela inteligência artificial. Isso vai trazer 4,5 trilhões para a economia global. Em 5 anos, em apenas 5 anos, 99% de todo o conteúdo da internet vai ser gerado pela inteligência artificial. Então, aqueles views, aqueles likes, aquela paquera que você faz lá no Tinder ou lá no Instagram, você vai estar pensando que você está falando com uma pessoa, mas não vai estar, não. Você vai estar falando com um robô mesmo. Então, isso é uma coisa que já está escrito e definido. Esses robôs estão sendo criados para varrer a internet em busca dos seus dados para alimentarem os algoritmos de seus contratantes. Vários são capazes até de imitar os humanos, se tornando indetectáveis. Você já arriscou procurar um tênis na internet? Achou o tênis? Esse tênis vai te perseguir pelo resto da sua vida. Você vai abrir a garagem da sua casa, aquele tênis vai aparecer. Você vai abrir seu telefone, esse tênis vai aparecer. Você vai ligar a sua televisão, esse tênis vai aparecer. Por outro lado, a internet tem melhorado muito a experiência do consumidor, aumentado a produtividade de muitos setores, vem abrindo novas frentes de emprego, fazendo novos negócios no mercado, auxiliando exponencialmente na medicina. Os avanços são incríveis na área da medicina. Mas ela também vem causando muitas polêmicas, como a greve dos redatores e atores americanos realizada recentemente, quando Hollywood resolveu usar inteligência artificial. inclusive recriar alguns filmes com inteligência artificial sem pagar os direitos autorais dos redatores ou dos atores. O Morgan Freeman fez um vídeo sensacional. Quem assistiu, viu como foi sensacional. Quem não assistiu, assista. Ele pega uma inteligência artificial e começa o vídeo mais ou menos assim. Você está olhando para Morgan Freeman. Você pensa que sou eu, mas não sou eu. Só que você não acredita que não é eu. A perfeição é uma coisa sensacional. Depois ele coloca os dois juntos. A inteligência artificial e ele. Só que assim, amigos, a inteligência artificial não é tão inteligente e nem tão artificial. Ela precisa ser alimentada de informações geradas por seres humanos. Ou seja, ela é um grande banco de dados. Imaginem vocês, se vocês devem ter acompanhado, como são pessoas que se atualizam aí diariamente, o professor japonês Akeriko Kondo, de 38 anos, ele se casou com um avatar feminino na internet. Fez casamento, fez tudo. O avatar tem o nome de Hatsunimi. E agora ele enfrenta um problema no relacionamento. Por isso, os desenvolvedores desse holograma com o qual o professor se casou não conseguem atualizar mais esse avatar feminino. E o cara está em depressão. O professor está em depressão. Quer dizer, é um ponto fraco da inteligência artificial. Ela não conseguiu desvendar os pensamentos e comportamentos femininos. Prova de que a mulher é resistente a uma réplica ou a uma falsificação. Nem a inteligência artificial consegue replicar ou falsificar o comportamento feminino. E o japonês agora não sabe o que vai fazer da vida. Ele está dando entrevista por aí, dizendo que ele está em depressão e que se o avatar dele não for atualizado, ele é capaz até de cometer suicídio. Por que eu acredito que a inteligência artificial não é nem artificial e nem inteligente? Eu perguntei para o chat GPT. Quais os livros de C.A. Romão? E se você tiver dúvida, pergunte aí. E o site GPT respondeu com oito títulos. Todos errados. Nenhum era meu. O site GPT atribuiu a mim livros de colegas escritores. E só oito. Ao longo da carreira, eu escrevi 25. Se você acompanhar bem as notícias da Índia e de Nairobi, da África, olha que coisa. Esses dois países somados, eles têm um número fantástico de pessoas ganhando centos de dólar, trabalhando em um estado praticamente análogo, estado de escravidão tecnológica. Eles são conhecidos como rotuladores. Eles trabalham nessas condições, sabe para quê? Para alimentar esses aplicativos de inteligência artificial. Essa inteligência artificial que todo mundo enaltece, ela está usando de escravidão tecnológica, de miséria para poder ganhar o dinheiro que ganha. Ou você acha que o cara que alimenta a inteligência artificial é alguém que ganha o salário mínimo de um TI, é alguém que ganha 20 mil, 30 mil reais por mês? Não é. As notícias da Índia, principalmente na Nairobi, estão pegando firme nesse tema. Oi. Além disso, essas pessoas têm inúmeros problemas de saúde e estão morrendo. O ser humano criou a inteligência artificial, mas a inteligência artificial nunca vai criar um ser humano. A gente tem que ter consciência disso. A inteligência artificial não pode gerar sentimento, emoção, solidariedade, chorar, sorrir, abraçar. Ela não tem alma, não tem família, entre outras características proeminentes dos seres humanos. Inclusive, a inteligência artificial não pode nem criar o rôter. Ela não pode nem fazer um rôter funcionar. Alguns serviços no rôter repetitivos, sim. A gente tem que manter os nossos cérebros com desafios. Está se formando com a inteligência artificial, meus amigos, uma geração dependente de respostas prontas, para não dizer reféns de respostas prontas. Uma palestra minha, um rapaz subiu ao palco, e nessa dinâmica eu sempre peço para alguém contar alguma coisa legal que ele fez. Ele subiu ao palco, tirou uma carta lá no seu celular e leu uma carta super apaixonada que ele escreveu para a namorada dele, usando o chat GPT. Ih, todo mundo bateu palma e tal. Quando acabar com a palma, uma outra moça levantou da plateia e falou para ele, Romão, eu recebi essa mesma carta do meu namorado. Então, o site GTT está repetindo aí quem pede cartas de amor. Na China, existe um concurso literário que é o principal do país. É o prêmio literário Akutagaya. É um comitê que reúne quem vai ganhar. Imaginem vocês que uma jovem ganhou com um livro de ficção dela por votação unânime do seu livro. A japonesa, a chinesa Rita Kudan. Rita foi muito festejada. Depois da fama, ela ficou de consciência pesada. Ela foi para a mídia e disse, Gente, eu não mereço esse prêmio. Eu escrevi esse livro através do chat GPT. Mas ficou com o prêmio. O problema não é a questão dela ter usado o GPT para escrever um livro. O problema é que todo o comitê deste prêmio está tão alienado que ninguém percebeu que aquilo é uma inteligência artificial. que não há emoção, sentimento, atração. Aquelas coisas que um romancista humano consegue fazer. A inteligência artificial, gente, ela é como celular. Sabe por que celular chama celular? Ele chama celular porque ele foi criado para viciar. Viciar pelas células. Por isso que ele chama celular. A gente deve lutar contra essa burrice natural e ampliar muito os estímulos do nosso sistema cognitivo. Por isso que eu disse aqui, no início do nosso encontro, que vocês usem caneta, papel ou lápis e papel. Segundo o senhor da NVIDIA, Jensen Huang, a inteligência artificial avança tanto que não é necessário priorizar a educação em ciência da comunicação e programação para jovens. Ou seja, quem tiver nesse emprego já perdeu a função. O berço da inteligência artificial, que é Singapura, através do seu vice-primeiro-ministro, Laurence Huang, ele anunciou agora o investimento de 740 milhões de dólares para impulsionar a capacidade da IA lá no seu país. Vocês devem ter acompanhado aí recentemente, em Austin, a South by Southwest, que talvez seja um dos maiores eventos de inovação do mundo. O MIT, através da sua CEO, Elizabeth Branson, compartilhou as escolhas deste ano baseada nos impactos, na maneira como vivemos e como trabalhamos. Apesar de o valor da IA ser inquestionável e já se fazer parte das operações das grandes empresas e até mesmo das nossas vidas, a introdução de uma tecnologia tão revolucionária acarreta muitas considerações. E, por isso, é uma analogia a um tesouro ainda com o campo minado. O grande desafio é aumentar a confiabilidade, a segurança desses resultados. Exemplo disso é o reconhecimento facial que vem fazendo pessoas inocentes, criminosos, foragidos, que estão por aí em eventos. Vocês assistiram, talvez, o Fantástico Domingo, alguns casos de pessoas que foram identificadas como criminosas através da inteligência artificial que se cobrou milhões para ser instalada. Nos Estados Unidos, existe um movimento porque os negros são mais escolhidos erroneamente como criminosos do que os brancos. Então, ali está um debate de que houve racismo na criação dessa inteligência. As dez tecnologias, segundo o MIT, que ainda vão impactar ainda mais o mundo. a inteligência para tudo, quer dizer, a inteligência artificial para tudo, as células solares mais eficientes, o Apple Vision, que muitos médicos já estão usando aí, medicamentos para perder peso, sistema geotérmico aprimorado, chiplets, que é justamente essa história de colocar chip nas pessoas, nos animais, o tratamento da edição genética, segundo o MIT. a gente vai chegar a um ponto de escolher o sexo do filho, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a computação hexascala, que é praticamente muito maior do que essa que a gente tem hoje, as bombas de calor, e o que eles chamaram lá de assassinos do Twitter ou do X, que são justamente os aplicativos que vão dominando esses que já existem, assim como o X dominou o Twitter. A gente precisa cada vez mais incentivar a inteligência natural humana para que ela esteja à frente de qualquer iniciativa artificial. A inteligência artificial é a namorada, pelo ser humano. Só que ela é a namorada há muito tempo. Gente, olha só, a inteligência artificial sempre esteve na vida do ser humano através dos filmes, por exemplo. desde a década de 30, quando o cinema começou, quando surgiu a ficção científica, e ela foi tomando o formato, por exemplo, maior na década de 60. Quem é que lembra das séries Batman? Levanta aí a mãozinha. Quem lembra? Assistia Batman. Você lembra da Batcaverna, que era bacana? O computador falava tudo, fazia tudo. Isso foi em 1960. A gente mal tinha máquina de escrever aqui no Brasil. Tinha elétrica nos Estados Unidos, mas no Brasil ainda não tinha. A série Star Trek, quantos elementos da série Star Trek hoje são realidade, inclusive o aparelhinho de comunicação, que é um celular flaps, perdidos no espaço, Stargate. Alguém lembra de mais alguma aí ou não? Coloca aí no nosso chat. Então, veja que desde essa época, desde 1930, a gente já vem namorando essa coisa de inteligência artificial. A gente já tinha essa inteligência artificial no cérebro humano. Ela é uma criação nossa. Em 1942, o economista Joseph Schumpeter apresentou ao mundo o conceito da destruição criativa. Depois pesquise sobre isso, é muito legal. Ele explicou como as inovações remodelam o mundo ao longo do tempo. Ah, os Jetsons. Boa, Boa, Elaine. Boa. Ele afirmou ainda que essas transformações não ocorrem de maneira uniforme, mas sim em grandes ondas impulsionadas pelas inovações tecnológicas. A gente está passando por uma agora. Assim como nossos ancestrais, anotem aí no seu papelzinho o que acontece atualmente em 60 segundos em algumas inteligências artificiais. Veja, gente, é um minuto, 60 segundos. O WhatsApp, em 60 segundos, ele envia 41,6 milhões de mensagens. O LinkedIn, 6.060 currículos são enviados por minuto. A Netflix, por minutos, são 452 horas de conteúdos assistidos. o Google, 6.3 milhões de pesquisas por minuto. O Instagram, 694 mil Reels são compartilhados. No Spotify, 13.200 pessoas estão ativas ali por minuto ouvindo músicas. No Airbnb, 740 locações são agendadas por minuto. No chat GPT, 6.944 prompt são enviados. Tudo isso acontece só em 60 segundos. 60 segundos. Entre os profissionais mais propensos a terem suas funções alteradas ou impulsionadas pela inteligência artificial, a gente pode considerar o seguinte. Na área de tecnologia, informação e mídia, 71% desses profissionais serão afetados ou eliminados do mercado. No varejo, 71% também. O comércio atacadista, 68%. O serviço financeiro, 66%. Tem alguém aqui que ainda consegue falar com o gerente de banco, por exemplo? É meio difícil isso hoje. Então, os bancos cada vez mais estão automatizando. Por quê? Tirar o ser humano da jogada. Tem muito banco aí fechando uma agência atrás da outra. Às vezes, você vai, faz tipo um ano sem ir na sua agência, quando você vai, não existe mais. Na área de serviços profissionais, 64% desses profissionais serão afetados. Aí você tem os países mais otimistas com a inteligência artificial. A Índia, 95%, praticamente porque a Índia hoje é o berço produtivo da inteligência artificial, tudo é feito lá. Singapur, 86%, Brasil, 85%, Itália, 73% de entusiasmo, Alemanha, 68%, Reino Unido, 60%, Estados Unidos, 63%. Olha só, só 63% dos americanos estão entusiasmados com a inteligência artificial. E na Austrália, 57%. Um país como a Austrália, 57% ainda tem dúvidas sobre a inteligência artificial. Note que alguns países, até próprio, como o próprio Estados Unidos e a Austrália, mostram uma dose assim de ceticismo em relação à inteligência artificial. Enquanto países mais pobres veem nela um admirável mundo novo. Quais são os maiores riscos da inteligência artificial? Anota aí no seu papel. Primeiro, falta de transparência, manipulação de dados sem licença. Nós tivemos essa semana que passou foi a invasão do sistema integrado de administração financeira gerido pelo Tesouro Nacional. Vocês estão acompanhando a tragédia que foi isso. Outro perigo, fake news, preconceito e discriminação, plágio. Nós, escritores, estamos sofrendo muito com isso. Vocês não têm ideia o que há de livros sendo que são bloqueados. Preocupações com a nossa privacidade, os dilemas éticos, risco de segurança, a concentração de poder, a dependência da IA, quer dizer, o vício da IA, e a violação do direito autoral. A inteligência artificial não está regulamentada para respeitar o direito autoral. Simplesmente, ela não respeita absolutamente nada de direito autoral. Agora, no Rio de Janeiro, ao término recente da Web Summit 2024, quem acompanhou sabe disso, o maior tema foi a inteligência artificial. Tinha lá 80 palestras, 78 eram sobre inteligência artificial. Eu tive a impressão lá de que a gente está num looping de teorias apocalíptas, utópicas, conspiratórias, de discursos práticos sobre o tema que não são nada práticos. Talvez a causa da inteligência artificial nem deveria ser tal volume de assunto pelo mundo. O que importa na realidade, meus queridos amigos, é o que a gente vai fazer com ela. Mas olha um perigo grande aqui. A Microsoft recentemente adotou estratégia geopolítica para ampliar seu poder no campo da inteligência artificial. Ela fez um acordo de 1,5 bilhões de dólares com o grupo G42 dos Emirados Árabes. O G42 é mais ou menos uma Google lá nos Emirados Árabes. O G42 terá acesso ao poder computacional dos data centers azuis da Microsoft. Por trás desse envolvimento do governo dos Estados Unidos, no acordo, está o desejo de conter a crescente influência da China na região do Golfo Pérsico. E sua busca por supremacia dos americanos, a supremacia americana na inteligência artificial. Reflita sobre o que eu vou dizer agora. Eis aí o início de uma outra guerra fria em torno de uma nova arma com poder de destruição em massa de cérebros e comportamentos, que é a inteligência artificial. E novamente os americanos querem a supremacia disso. Imaginem que a inteligência artificial de hoje tenha como resposta que Deus é uma inteligência secular artificial e que agora vem se materializando. Nossa geração vai combater isso, com absoluta certeza. Mas, se ela persistir por um século, as gerações daqui cem anos estarão se ajoelhando em igrejas diante de um computador. Coloquem foco de que a inteligência artificial veio para nos servir e não para nos dominar ou viciar. Nós não podemos perder nossas convicções que nos tornam seres humanos e elementos de carbono com alma de inteligência divina. É isso que nós somos. Elementos de carbono com alma vinda de uma inteligência divina. Fico por aqui. Agradeço a atenção de vocês. e... e...